Entra no consultório 56. A doutora percebeu, avisando. Avisou, ela vai avisar a Mari. Vamos esconder as coisas delas. Ele ainda levou o celular dela. O de Mari ele não levou. A PT levada era o de Mari, porque o de Mari que era estreador, né? Não é? O de Mari disse que ia te ver esse cara aqui. Eu não tava te vendo estrelas aqui, né? Sim. Fia da puta. Pegou o que ele, mas não sei o que ele ferrou. Acho que na caminhada não é vontade, tá? Eles usam esses bonés mesmo pra dificultar as coisas. É.